Oi gente, esse vídeo materno dessa semana eu quero falar um pouco sobre a alimentação da Elisa. A Elisa tá com um ano e meio quase, tá? É um ano, cinco meses e alguns dias, enfim, mas praticamente um ano e meio. E eu vou explicar, fiz algumas pequenas mudanças na alimentação dela e eu vou explicar mais ou menos como tá sendo a alimentação dela nessa fase. Como todos sabem, eu acho, não como todos sabem, mas enfim, como tá nos outros vídeos que eu falei já sobre esse assunto, deixa eu virar só um pouquinho vocês, pra ver se a iluminação fica melhor. Nos outros vídeos eu comentei que eu não amamento ela já faz algum tempo, leite materno, por... Eu não tenho mais leite materno. Então eu amamentei ela até antes dela completar um ano, e daí não pude mais amamentar. E... Ai, respirar. Eu vim correndo aqui pra cima pra gravar rapidinho, que eu vou fazer umas outras coisas hoje. É... Enfim, então como eu não amamento mais, eu vou explicar daí com base nisso, explicar como é que tá sendo a alimentação dela desde a hora que ela acorda. A Elisa acorda cerca de oito horas da manhã, mais ou menos, quinze pras oito, oito mais ou menos, e daí eu dou uma mamadeirinha pra ela. Essa mamadeira geralmente é cento e cinquenta, duzentos ml no máximo. Nessa mamadeira eu faço a mamadeira comum, que ela tá tomando agora o leite mil nutre, que pra mim, pra essa fase, acima de um ano, pra mim é o melhor leite que tem. E ela tá tomando então o mil nutre, e daí essa mamadeirinha de de manhã eu coloco um mingauzinho. Qual mingau que eu coloco? Eu coloco o mingau da Jasmine, que é um mingau completamente orgânico, não acrescentam açúcar, não acrescentam nada que, enfim, que não seja natural. Então ele é completamente orgânico, tem quinoa, tem várias coisas bacanas, então eu acrescento três medidas no leite dela. Esse mingauzinho, no caso, esse cafezinho da manhã, né, esse começo da manhã. Então esse horário, lá pelas oito da manhã, ela toma esse mingauzinho, mais ou menos foi o que eu falei, esse cento e cinquenta, duzentos ml. Às nove e meia, entre nove e meia, dez, mais ou menos, ela tá tomando café, ela toma o café mesmo dela, que geralmente é uma fruta, agora é muito época aqui de tangerina, então ela tá tomando tangerina, tá comendo tangerina no café da manhã. Às vezes eu dou, sei lá, abacate, às vezes eu dou laranja, e vou começar a dar bastante laranja agora, porque as tangerinas já estão terminando, e a árvore de laranja tá super cheia. E isso às nove e meia, né, entre nove e meia e dez horas. Após esse horário, vem o almoço, que sai entre meio dia e meia, uma hora no máximo, assim. Que daí é o almoço que acontece. O almoço, geralmente, eu tô tirando a carne, eu não tô dando carne pra nenhuma das crianças, porque antes eu botava carne nas duas refeisões, tanto no almoço quanto na janta. Então agora eu escolhi colocar, acrescentar carne só em uma das refeições, que é a janta. No almoço, então, geralmente, porque geralmente a janta, o meu marido come também, ele não gosta de comer coisa sem carne. Então por isso, mais pessoal, assim, do que... Então no almoço, geralmente eu faço uma comida meio que completa, tento completar, né, fazer arroz, feijão, no caso grãos, algo de feijão, alguma coisa que substitua feijão, lentilha, pode ser. Aí geralmente coloco algum legume, tipo, geralmente algum misturado de legumes, tipo brócolis, batata, salsa, geralmente, ou eu faço alguma coisa com batata doce. Então assim, um misturadinho de legumes com arroz, feijão, às vezes eu faço um omeletinho. Geralmente quando eu faço omelete eu coloco espinafre, pra dar uma, né, encorpada. Então geralmente é isso. Se ela come todo o almocinho dela, o que geralmente acontece, eu dou uma sobremesa. A sobremesa geralmente é outra frutinha. Geralmente é alguma coisa que ela já comeu de manhã, ou eu tento mudar. Por exemplo, se ela já comeu tangerina, eu tento dar, sei lá, kiwi. Ela gosta bastante de kiwi. Então, geralmente, ou banana. Então geralmente é uma frutinha logo depois do almoço. Isso se ela come tudo. Se eu vejo que ela não comeu tudo, eu procuro não dar. Porque eu já quero que ela já saiba que, entendeu, a fruta... Na verdade não é um prêmio a sobremesa. É simplesmente uma questão normal. Se você... é um processo, né, você completa o almoço, vem a sobremesa. É um processo. E se você para o processo no meio do caminho, por algum motivo não completa o almoço, você para o processo no meio do caminho, ele não segue. Porque o processo não pula, né. É isso que eu tento colocar pros meus filhos. Não é que seja um prêmio por ter comido. É que é um processo que tem que seguir, entendeu? Simples. Se você para por algum motivo no meio do processo, ele simplesmente para e não segue. Não chega até a sobremesa. Pra você conseguir chegar até o fim do processo, você tem que passar por todo ele. Então geralmente é nessa base que eu tento trabalhar. Então geralmente ela come todo o almoço. Isso eu dou daí uma frutinha pra ela de sobremesa. Aí ela dorme. Ela dorme mais ou menos da 1 da tarde até umas 3 da tarde direto. 3, 3 e meia. Eu dou outra mamadeirinha pra ela. Geralmente também 150ml. Coloco 1 ou 2 também colheresinha desse mingau orgânico. Coloco e ela mama. E geralmente ela dorme mais de 1 hora. Então ela dorme aí... Geralmente ela dorme a tarde inteira. Então ela dorme até umas 4 e meia. No máximo. Perto das 5. Perto das 5 ela acorda. E daí eu deixo ela lá embaixo brincandinha um pouco. E aí eu libero a fruta até umas 6 horas. Se ela quiser laranja de novo. Se ela quiser uma tangerina. Alguma fruta que não seja encorpada. Geralmente eu não dou abacate. Não dou coisa muito encorpada. Pra ela não... Pra ela comer a janta, né? Então ela come tangerina ou laranja. E daí a jantinha que geralmente tem carne. Depois da janta ela toma banho. E logo depois do banho ela... Ela mama. Ela mama uma madeira inteira. Completa de mil nutre. Sem nada. Só o leite. E é assim então. Toda a parte de refeição da Elisa. Tá sendo agora de 1 ano e meio. Algumas notinhas, alguma coisa eu vou escrever aqui embaixo. Pra explicar pra vocês. Do vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até. Um beijo. Tchau. Oi gente. Só vou finalizar rapidinho. Porque começou a dar falta de espaço na minha câmera. Mas vou finalizar rapidinho com a mamadeira. Logo depois do mamar. De noite, né? No caso ela janta. Vai tomar banho. Depois do banho eu faço o mamazinho completo. Daí 300ml. De mamadeira de mil nutre. Sem nada. Aí nessa hora eu não misturo nada. É só o leite. E é... Geralmente ela mama. No berço mesmo. E daí ela dorme. Isso é umas 8 da noite já. Entre 8 e 8 e meia da noite. E daí ela dorme diretaço. Até 8, 8 e meia da manhã. Mais ou menos. Então ela dorme nessas 12 horas completas. Até 8, 8 e meia da manhã. E daí começa de novo, né? No caso, 150ml e tal. De mamar, misturadinho e tal. Então é assim. Então ela geralmente... Essa mamadeira de noite ela mama inteira. No berço já. Ela já se prepara pra dormir. E isso é entre 8 e 8 e meia. A janta foi umas 7, 7 e meia. Então é uma hora e meia depois da janta. E ela mama a mamadeira completa. Depois da janta eu não dou sobremesa. Porque daí ela já vai mamar. Então não quero que ela enche de mãe. Então ela logo depois da janta. Se prepara pra dormir. Toma um banho bem quentinho. Bem morninho, gostoso. Ela já começa a ficar molinho. E daí ela já vai pro berço. Mama esse mamazinho. Que é 300ml. E ela já dorme daí diretão. Isso 8 e meia da noite. Ela vai até de manhãzinha. 8 horas da manhã de novo. Tá bom? Então só pra finalizar. Antes que a minha bateria termine. É isso gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Agora sim. Tchau. Tchau.